Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas tuas mãos te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Sentir o calor dos lábios E o meu, a procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Mãe feliz Mãe feliz Mãe feliz Mãe feliz Mãe feliz E hoje Cum Mil satisfy Mãe feliz Admissão Adivinhador MãeWas